Nós temos, através do hidrogênio verde, a possibilidade de duplicar o PIB do nosso Estado. O hidrogênio verde, uma energia limpa, que nós aqui no Estado do Ceará começamos a ser pioneiro, desde a implantação do Porto do Pecém, mas que temos hoje todas as condições geográficas e climáticas favoráveis à produção do hidrogênio verde, que pode alavancar e, quiçá, dobrar o PIB do nosso Estado. Nós temos um dado, segundo o presidente do Porto do Pecém, que hoje o Porto do Pecém e as empresas, são cerca de 28 empresas que habitam o Porto do Pecém, que compõem o Porto do Pecém, que nós temos hoje cerca de 80 mil empregos diretos e indiretos no Porto do Pecém. E a possibilidade da produção do hidrogênio verde pode duplicar esse número para levar de 80 a 160 mil empregos direto e indireto. Isso nos dá a segurança que o Estado do Ceará tem um caminho, e um caminho já traçado para melhorar cada vez mais, para expandir cada vez mais a geração de emprego e a geração de renda. O hidrogênio verde, que é gerado através da eletrólise da água e precisando, através disso, da energia eólica e energia solar. O que aqui no Ceará nós temos ardor de sobra, seja através das nossas condições climáticas, com o nosso sol, e o Estado do Ceará hoje é pioneiro em energia solar, ou seja, através principalmente da energia eólica, que a região litorânea do nosso Estado, nos quatro cantos do Estado hoje, produz energia eólica de qualidade, e o Estado do Ceará vem se tornando cada vez mais referência pela geração de energia eólica e energia solar.